Olá, eu sou o Henrique e o canal segue na sua função de utilidade pública com mais um Guia de Compras Tênis 1 Minuto. Hoje trazendo a linha Nike Zoom Max de 2024. Uma das razões de eu gostar da Nike é sua objetividade e pragmatismo em termos de entressola. Tem a Zoom Max, que é a Premium, tem a React, que é a intermediária e tem as outras. E como diz a Paula Toller, as outras são as outras e só. No Brasil, são sete os modelos disponíveis na sensacional plataforma Nike Zoom Max. Quatro para treino e três para competição, além de dois modelos para corrida em trilha, o Nike Z-Gama e o ótimo Nike UltraFla. O primeiro modelo para treinos é o Nike Vomero 17, o mais antigo da turma e uma espécie de faz-tudo da linha. É bom, mas é muito caro. Em seguida vem o Nike Pegasus Turbo, recém-lançado que eu acho excelente para treinos de curta e média distância. Mas eu acho que não pegou. Em seguida vem o Nike Invincible 3, um dos melhores tênis de amortecimento para longas distâncias que existe no mercado. É realmente muito bom. E finalmente temos o Nike Zoom Fly 5, um modelo com placa de carbono que está entre os top três super trainers da atualidade, junto com o Mac X da Roca e o Boston da Adidas. E a galerinha dos treinamentos ficou dessa forma. Em competição temos o Nike Street Fly, para provas de 5 e 10 quilômetros e que eu considero um excelente rival para o Takumi 100 da Adidas. Em seguida temos o Nike Vaporfly 3, o rockstar da linha e modelo que redefiniu tudo a respeito de tênis de corrida para competição. Esse é o dono da porra toda. E por fim temos o Nike Alpha Fly, que eu costumo colocar na categoria Eliud Kipchoge, pois se você não for um corredor ou corredora de elite, não vai conseguir tirar proveito de tudo que essa maravilha tecnológica pode oferecer. E a turminha das provas ficou dessa forma. Pegou a visão? Esse é o solo do Ed Van Halen em Biasco. Beat It do Michael Jackson, que ele fez de graça como um favor.